E o Américo Martins deve estar com aquela, que nem aquele meme do John Travolta, pensando o que está acontecendo, a Elisa não vai falar comigo? É agora, meu querido, que a gente vai conversar. Enquanto eu converso com o Américo Martins, o número a todo momento atualizado está aparecendo aí no seu cantinho esquerdo da tela, tá bom? 223 delegados para Kamala Harris, 276 delegados para Donald Trump, o número mágico, assim digamos, é 270 para cima. Donald Trump alcançou os 270, agora de manhã, cedinho, por isso, torna-se o candidato vencedor, o presidente eleito dos Estados Unidos. Américo Martins, bilhões de dólares enviados para, enviados, no plural mesmo, para as guerras. Tanto o que ocorre no Oriente Médio, quanto o que ocorre na Ucrânia, deve mudar algo daqui para frente em relação ao que é depositado? Eu me lembro de um ano, dois anos atrás, ter ouvido de alguns americanos, assim, nossa, Joe Biden está mandando muito dinheiro para a guerra, olha a quantidade de dinheiro que eles estão mandando para a Ucrânia e tudo mais, e olha como é que a gente está aqui nos Estados Unidos. Você acha que isso acabou se refletindo um pouco também nessa eleição? Provavelmente se refletiu em alguns setores da sociedade sim, Elisa, porque afinal de contas, vamos pegar a guerra da Ucrânia, que é a guerra mais longa aí dessas grandes guerras, a guerra da Ucrânia, a guerra do Oriente Médio. Ela já se arrasta por quase três anos, quase três anos em fevereiro do ano que vem. Os Estados Unidos, desde o início, tiveram um comprometimento muito forte nessa gestão do Joe Biden em ajudar a defender a Ucrânia. enviaram bilhões e bilhões de dólares em ajuda humanitária, financeira e equipamentos militares para os ucranianos resistirem à invasão russa. Sem essa ajuda dos Estados Unidos, da União Europeia e de outros países da OTAN, os ucranianos não teriam sido capazes de resistir por tanto tempo às tropas russas, muito maiores, mais bem armadas do que os ucranianos. Isso causa um cansaço tanto no eleitor americano como também e possivelmente até mais no eleitor europeu. Isso é muito fácil de você perceber na Europa. Às vezes que eu fui para a Ucrânia, eu tive que passar pelos países europeus para chegar por terra, a Ucrânia, e já notava ali um cansaço muito grande dos poloneses, alemães e até países menores, porque eles também estão fazendo um esforço para ajudar os ucranianos. E o presidente Donald Trump utilizou parte desse ressentimento, vamos dizer, afirmando que a guerra era ruim para o mundo, obviamente, era péssimo para as finanças americanas. Ele chegou a chamar o Zelensky, o presidente da Ucrânia, de o melhor vendedor do mundo, porque cada vez que ele passava por Washington, ele levava bilhões e bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia e que ele prometia resolver essa guerra, acabar com esse conflito muito rapidamente, antes, inclusive, de tomar posse. A chave toda aqui, Elisa, é que ele nunca disse como ele eventualmente levaria essa guerra para o seu final. Isso foi assumido por quase todos os analistas como um sinal de que ele cortaria essa ajuda humanitária, financeira e militar para a Ucrânia. Seria a única forma de eventualmente acabar com essa guerra tão rapidamente como ele chegou a dizer que faria. Só que uma coisa é você dizer isso durante as eleições e a outra coisa é encontrar a realidade quando você chega na Casa Branca. Porque aqui nós estamos falando de um assunto de interesse nacional. É do interesse nacional americano ajudar a Ucrânia a conter um expansionismo da Rússia. Pode ser que o Donald Trump, de fato, trabalhe muito rapidamente para tentar acabar com essa guerra. Pode ser que ele, de fato, trabalhe com a Ucrânia para tentar encontrar algum tipo de acordo de paz com os russos. Mas existem muitas outras considerações. Como eventualmente deter algum plano expansionista da Rússia no futuro. Como, por exemplo, parar de uma hora para outra toda a indústria bélica da OTAN que está neste momento mobilizada para ajudar a Ucrânia, inclusive nos Estados Unidos. Existe um interesse ali, não só de interesse público, de segurança nacional, mas também interesses econômicos neste momento. Então, o Donald Trump fala uma coisa, obviamente, como candidato. Ele pode ter, de fato, essa intenção de tentar acabar com esse conflito, que seria ótimo, porque é um conflito que está ceifando milhares de vidas, fora os recursos que estamos falando aqui, econômicos. Mas tem esse impacto na destruição do país, na destruição de vidas, de milhares de famílias. Agora, é como você vai acabar esse conflito que é a grande questão. E aí existem muitas complicações. Então, você está correta ao dizer que eles enviaram muitos e muitos bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso pode ter sido um fator para alguns eleitores. Não foi determinante, certamente. A economia foi muito mais determinante. Mas agora, o Donald Trump, eleito, vai ter que tomar decisões. E essas decisões são bastante complicadas. Isso sem falar no Oriente Médio, onde Estados Unidos e Israel são aliados de longa data. E o Donald Trump, como presidente eleito, vai continuar muito próximo de Israel e, certamente, vai continuar ajudando o governo do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Ali, não devemos esperar grandes mudanças.